A minha rua, hoje o filho de manhã, vou juntar eu pra trabalhar Oh meu senhor, eu fico a sucomprimência, pra acabar com a violência que eu vesti nesse lugar A minha rua, que eu não quero te dar, hoje o filho de manhã, vou juntar eu pra trabalhar A minha rua, que eu não quero te dar, hoje o filho de manhã, vou juntar eu pra trabalhar É a palavra de Deus, eu fico a sucomprimência, pra acabar com a violência que eu vesti nesse lugar Eu fico a sucomprimência, pra acabar com a violência que eu vesti nesse lugar Eu fico a sucomprimência, pra acabar com a violência que eu vesti nesse lugar O meu senhor, eu fico a sucomprimência, pra acabar com a violência que eu vesti nesse lugar A minha rua, que eu não quero te dar, hoje o filho de manhã, vou juntar eu pra trabalhar Mas meu senhor, eu fico com conferência Gata com a violência, que é difícil, mexer no carro A minha rua, que vinha no pétilão Faz o tiro de palha, quando saiu pra trabalhar A minha rua, que vinha no pétilão Faz o tiro de manhã, quando saiu pra trabalhar É a bala do meio do pétilão Faz o tiro de manhã, quando saiu pra trabalhar É a bala do meio do pétilão Faz o tiro de manhã, quando saiu pra trabalhar É a bala do meio do pétilão Faz o tiro de manhã, quando saiu pra trabalhar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Essa é a realidade, quando toda comunidade gosta da bondade Mas de todas as comunidades, de todas as vestidas Onde o negro é o temido Onde a escadista de violência cai sobre a população negra Nós somos grupos culturais e só temos repressões Não devemos ficar calados E o que ele pede para o governo? Não quero E só põe papel e caneta Não vamos mais Com canavial e com a fonte para cortar cana O negro moderno está usando sua inteligência para revolucionar E invadir os lugares antes de vir o que a gente não tinha vez Vamos aqui para mostrar a resistência da cultura popular A campureira, o maracatu, a torcer E esses espaços que nós subiçamos Também defende muito de você Para que essa resistência permaneça A minha rua Teria no set de lança Hoje em noite e de manhã Quando saiu pra trabalhar É a palavra que é bom 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 É a palavra que é bom